O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Senhor esteja convosco. Mas sim, como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, Não é este a quem procura matar? Eis que falem em público e em nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis. Mas eu o conheço, porque eu venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queria prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, Porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando o Evangelho de São João. E agora chegamos ao capítulo 7, onde Jesus, ele começa a ser perseguido e estão querendo prendê-lo. No capítulo 5, nós escutávamos que eles estavam planejando prender Jesus. Agora, eles já vão, de fato, armar as coisas para prender. Mas, essa não é a centralidade do Evangelho propriamente dito. A centralidade do Evangelho, desse capítulo, é que Jesus, ele está revelando que ele é do Pai. No credo, nós dizemos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, criado, não gerado, consubstancial ao Pai. É isso que Jesus quer revelar nesses versículos, de que ele conhece o Pai. Os discípulos, os judeus, estão questionando, não é este? Eu não conheço este? Não é filho de Maria e José? Não é o carpinteiro? Mas eles só viam, né, as coisas externas. Mas, se nós pegarmos o prólogo lá de São João, que apresenta, né, o verbo de Deus, no princípio, era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, nós vemos aqui, o Evangelho de São João, é como, né, bem aspas, né, o prólogo, como se fosse narrando a vida, né, ali, anunciando quem é o Cristo. A sua genealogia, já que Lucas e Mateus têm uma genealogia, o prólogo de São João, atesta de que Jesus, ele é do Pai, ele é da mesma natureza, da mesma substância. E por que, Padre, o Senhor está dizendo isso? Porque nós, daqui a pouco, nós começaremos a ver o quanto este Deus quis se entregar por amor a nós. É ele, verdadeiramente, e ali nós vemos, ele com a natureza, né, humana e divina, o ser divino. Mas ele, livremente, quis se entregar a nós. Tanto que, se vocês pegaram o Evangelho de São João, é colocado como o Evangelho da hora, né, e aqui nós, no último versículo, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Que hora é esta? A hora dele se entregar, para nos resgatar do pecado. Então, Jesus, ele veio para mostrar, para revelar as coisas do Pai. E os judeus, confusos, não queriam conhecer. Deus, em sua infinita sabedoria, nos fez, para um dia, conhecer Ele, face a face, como o Filho conhece. Jesus, Ele revela o coração do Seu Pai. Deus nos fez, para um dia, contemplar esta face dEle. Padre, e quando será isso? Quando nós morrermos, passarmos pelas nossas purificações e chegarmos no céu. Mas, antes disso, Deus foi, ali, de uma forma pedagógica, nos mostrando, de que o pecado, foi o que turvou todas as coisas. De que, quando Jesus mostra, o coração do Pai, as pessoas, falam que não é bem assim. Então, eles querem matar Jesus. Eles querem negar. Não precisa colocar, primeiramente, com coisas bem concretas aqui. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram, foi se afastar da voz de Deus. Quando Deus desce e fala, onde estás? Ah, nós nos escondemos, porque estávamos nu. Mas, quem disse para vocês que estávamos nu? E, assim, o ser humano, que tem o desejo de ver face a face, vão se escondendo de Deus. Gente, é algo doloroso, ver a verdade, quando Cristo mostra, sim. Mas, não existe nada, nada verdadeiramente, mais confortante e alegre de conhecer a verdade do coração do Pai. Por isso, Jesus se entrega. Porque ele conhece o coração do Pai. E, por isso, vários santos se entregaram. Porque conheceram a verdade do coração do Pai. Conheceram Deus. Hoje, como Adão e Eva, com os pecados, vários de nós fugimos da voz de Deus. E aí começa a grande luta, porque nós somos feitos para contemplar a face de Deus. Mas estamos fugindo dela. Nós iremos nos preparar, agora, as últimas semanas da quaresma, mais intensamente, para ver e viver esta entrega de Jesus. Não fujamos dele. Não fujamos da sua entrega. Vai chegar a hora que ele decidiu subir para Jerusalém. e iremos juntamente com ele para se entregar, para conhecer. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser o Filho que revelou. Então, nós temos a grande graça de conhecer tudo o que Jesus quis nos transmitir sobre o Pai. sobre o pleno amor do Pai. Então, não usemos de forma inadequada as palavras de Jesus. Não distorçamos as palavras de Jesus. cada vez mais a sociedade está querendo tirar as verdades da igreja. uns dias atrás, um dos padres comentando de que em uma cidade no Brasil, não precisa ir tão longe não, gente, aqui no Brasil mesmo, de que agora não se pode falar, né, nada sobre religião nas escolas. Nada. não pode ensinar oração do Pai Nosso. Não pode professar nada que tenha ali o mínimo de um senso religioso. O que é isso? A não ser negar, tirar para essas pessoas, para essas crianças de quem é o Pai. de quem é Jesus. De quem dá o verdadeiro sentido na vida delas. Aqui no Brasil. Vai chegar a hora e espero que todos nós estejamos tão atentos para ir com Jesus. Para ali demonstrarmos o amor dEle por nós. Para que essas outras pessoas que não conhecem cheguem a conhecer. Jesus Ele veio para mostrar as verdades do Pai. E nós estamos acolhendo as verdades deste coração amoroso e nós estamos ali aceitando todas elas ou estamos ali escolhendo quais eu quero aceitar e quais eu não quero aceitar? E se você está aceitando as verdades e ali as permissões de nosso Senhor está aceitando com bom grado ou só está aceitando murmurando as permissões que nosso Senhor está colocando na sua vida. Ele veio para mostrar este coração tão bondoso do Pai. Como nós iremos acolher? Como judeus? Eu conheço não é Ele que estava anunciando vamos matá-lo ou como os verdadeiros discípulos ou melhor amanhã solenidade né anunciação ou nós iremos acolher a sua palavra como foi Nossa Senhora que acolheu no seu ventre mas primeiramente no coração e ali gerou o Filho bendito que a Virgem Maria nos dê essa perseverança ao escutar as palavras de Jesus cair no nosso coração e gerá-las para a vida eterna que a vida eterna é que a vida eterna A CIDADE NO BRASIL